Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim! Eu vim com novidades aqui pra vocês. Dessa vez eu vim trazer a marca Menino Usada. Eles trabalham com grandes variedades de mercadoria, muito baratinha pra loja de preço único. Conjuntos, esses lindos conjuntos, eles estão de R$13,00. Mas no atacado fica por R$12,00, qualquer modelo de conjuntos. Também vocês vão encontrar vestidos, certo? Os vestidos, eles estão no valor de R$12,00, mas pra atacado ele fica de R$11,50. R$11,50 pra atacado, vestido, qualquer modelinho. E olha quantos modelos lindos, né? Muito fofo eles. R$11,50 pra atacado, é R$12,00, fica R$11,50. Também vai ter blusinhas, muito lindas as blusinhas, já em tendência em animal plente. Elas são de R$9,00, pra atacado fica de R$8,50. Olha quantas variedades. Lembrando pra vocês que ele só trabalha com as vendas online. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram e o link do WhatsApp. Você só clicar, já entrar em contato e garantir esse estoque maravilhoso. Também tem croptezinho. Os croptezinho fica de R$8,50 pra atacado. R$8,50. Vendas online. Somente em atacado faz entrega no modo center a partir de 10 peças, certo? Podem daí misturar, mesclar mercadoria, muitas variedades pra lojas de preço único. Tem o Instagram também, hein, gente? Que é a menina ponta ousada. Segue eles lá, acompanha as novidades e na descrição eu vou deixar os links pra quem achar melhor, tá bom? Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau!